Vamos girar o nosso papo da fofoca, então, a notícia que a gente traz agora, Ítalo, preocupou muitos fãs. A gente falou da Vanessa Camargo, vamos falar agora sobre Zezé de Camargo. Ele participou, né, ele fez um show na última semana e deu muito o que falar nas redes sociais. Mais uma vez a gente vê, né, o Zezé de Camargo com problema de voz. Mas, inclusive, eu tava vendo um comentário de um jornalista na semana passada na TV Gazeta, ele explicando que por duas vezes o Zezé, ele fez um procedimento nas cordas vocais e que nessas mesmas duas vezes ele não respeitou ali as orientações médicas, né, e que acabou perdendo, então, todo aquele tratamento que ele tinha feito pra conseguir recuperar a potência vocal. Então, por não ter cumprido esse tratamento, ele acabou, ele não consegue mais atingir algumas notas. O que que acontece, ó, esse show do Zezé na festa de São João, né, da Bahia, tá repercutindo aí nas redes sociais porque ele desafinou muito durante a música Vivendo Pra Viver, tentando ali, né, cantar os principais versos, troca o passo sem sentido pelas ruas, enfim. Ele acabou desafinando muito e, claro, que os internautas detonaram o Zezé por conta disso. Muita gente falando, coitado, perdeu a voz mesmo. Outro dizia que ele tem uma voz linda e que espera ali por uma recuperação, né. E isso não é a primeira vez que acontece já no ano passado, a gente trouxe aqui no Papo de TV momentos... Tem bastante tempo que isso tá... Oi? Tem bastante tempo que isso tá assim, né, essa questão da voz dele. Não é recente, né. Ele já tá com problemas há muito tempo e até tava vendo algumas pessoas falando, gente, ele tem que também ter noção, né, que se você não tá conseguindo não forçar, porque se você força, prejudica ainda mais. O que que aguenta? O que que ele aguenta fazer? Ele aguenta fazer 15 minutos de show? Faz um show mais pocket, né, tenta pensar em uma forma diferente e não prolongar isso porque... Pô, tá parecendo o caso de disfunção erétil, pô. A pessoa vai tentando, tentando, tentando e só se fode psicologicamente. Tô falando isso porque a gente vê na cara do Zezé que ele não tá feliz. Ele não tá contente com isso. É a profissão dele. A profissão dele, né, e a pessoa que ama o que faz nunca vai querer parar de fazer, né. Eu acho que... Eu falo muito do Davi aqui, que o Davi tá mal assessorado, né, eu sempre falo isso aqui, mas eu acho que, de certa forma, parece existir uma forçação pra que o Zezé continue cantando com... Assim, não sei se é uma forçação da parte dele mesmo, que ama o que faz e não quer parar. Não sei se é alguma força contratual. Eu, de verdade, não faço a menor ideia do que que é. Mas que tá bom, não tá, gente. Não tá. Ele tá forçando a voz e isso não é somente uma questão de... Ah, não tá legal ouvir. Tipo assim, isso não faz bem pra voz dele, pra... Pra ele mesmo, como pessoa. As cordas vocais, exatamente. Então, assim, isso tá acontecendo já há um certo tempo, isso que você falou sobre ele ter desrespeitado as ordens médicas, sobre ter passado por cima de ordem médica, isso dá merda. A gente já falou aqui, inclusive, Luan Santana. Tava com problema de saúde, não seguiu as ordens médicas, passou mal e teve que ser levado de helicóptero pro hospital. Então, assim, obviamente são casos completamente diferentes aqui, né, Mas o que, assim, nas devidas proporções, o que o Zezé tá fazendo é realmente se colocar em risco, né, Chegar num ponto que ele não vai conseguir mais cantar, mesmo desacfinado que seja, né. Então, tá faltando aí uma questão mais de técnica, né, de conversar com especialistas, de tirar um período sabático dos shows, de tirar um período sabático, inclusive, da própria carreira solo dele, que ele tem, porque tá precisando de uma atenção nesse vocal, tá precisando. E eu não sou profissional da voz, não sou nada disso, mas eu acho que qualquer profissional diria o mesmo. Você tem que cuidar da sua voz. É o seu instrumento de trabalho. No caso do Zezé, ele é nem só instrumento de trabalho dele, é o legado dele, né. Com certeza. Por mais que ele não cante mais como era nos anos 90, até hoje todo mundo sabe quem é ele, exatamente pelo sucesso que as músicas dele fez e faz até hoje. Então, é realmente, tá beirando, assim, uma falta de bom senso dele mesmo, não só com o próprio corpo dele, como com os fãs que vão pra lá, acham que vão assistir um show e tá realmente um negócio, assim, meio precário já há um certo tempo. Com certeza. Segundo o jornalista Tiago Rocha, o Zezé fez esses dois procedimentos e das duas vezes ele não poderia nem falar, né. Ele tinha que se comunicar ali por gestos, por escrita, mas não falando. E mesmo com essa orientação médica, ele pegou o violão e começou a cantar. Então é aquilo também, né. Às vezes a pessoa pede, fala, ah, não, eu sou o Zezé, eu sou o fulano de tal. Quando a gente é de carne e osso, né, a gente não é nada aqui nessa terra. Então tem que ter mais bom senso aí o senhor Zezé, né. Não só bom senso com a saúde, mas com as pessoas também. Porque o que ele fez com a Rita Cadillac, que a Rita contou, a gente trouxe aqui no programa de ontem, não se faz como ninguém, né. Tem recorte aqui no canal e eu recomendo que você vá acompanhar. A gente tem um vídeo na íntegra, vamos ouvir, na verdade, um pouco dessa tentativa aí de canto do Zezé Rodó. Até que nesse momento deu uma segurada legal, né. Mas a gente vê as desafinadas ali. Volto para casa onde eu tô. E a voz vai falhando, né, ao longo desse tempo. Tá aí, a gente viu então o trecho, né. Pode deixar no fundo a música, sem problema. O Zezé tenta, né, ele força muito ali e isso vai prejudicando. E a gente não tá falando a longo prazo, porque o longo prazo já chegou, né, Ito? Chegou a longo prazo, exatamente esse o ponto. Ele, além de tudo, já tá com a idade um pouco mais avançada, né. Tá bem pra caramba de saúde, a gente sempre vê, né. Mas, obviamente, tem certas coisas que precisam de ter um cuidado um pouco maior depois de certa fase da vida mesmo, né. Não tô aqui pra ficar falando da saúde de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, é importante ter essa ciência de que tá fazendo mal pra ele. E de que, assim, gente, quem foi praquele show esperando ver o Zezé de Camargo cantando, ficou decepcionado, né. Porque, como a gente vê isso que vem sendo repetido sempre que tem um show novo dele, vai chegar num momento em que vai ficar mal falado até. Já não fica legal já pra imagem da pessoa também. Mas, enfim, né, eu desejo, claro, sempre o melhor, né. Desejamos. E que ele consiga resolver, né, melhorar essa questão da voz dele. E que tire um período sabático pra descansar um pouquinho também as cordas vocais. É verdade. Às vezes a gente acha que descansa, ah, tô aqui, não tô fazendo nada, tô me prejudicando. Às vezes é mais importante do que se você estivesse fazendo alguma coisa. Então, o Zezé, ele, assim, é uma coisa que se estende há muito tempo. E tá vindo de mais de um mano pra cá. E, aparentemente, ele mesmo não tá se importando, ele não tá fazendo nada. E é triste porque a gente vê, né, a pessoa definhando, assim, definhando literalmente, gente. E até um ponto onde ninguém mais vai querer pagar pra ir no show.